Perninha está em apuros, porque Valentino roubou o mapa do Tesouro Perdido. E o pior, sequestrou Lilica e colocou todos os seus amigos na mão de um cientista pra fazer uma lavagem cerebral, o suficiente pra lutar contra o próprio Perninha. Agora o Perninha precisa salvar todo mundo, lutando contra os seus próprios amigos e salvando o Tesouro Perdido. E é sobre essa história que eu vou falar agora. O Tiny Toon pra Mega Drive é diferente, porque ele foi um jogo lançado pra Super Nintendo, no Game Boy 6, um monte de plataforma, só que no Mega Drive ele é diferente. Ele imita demais o jogo do Sonic, mas não só em jogabilidade, mas em vários elementos. Por isso que a Konami foi muito esperta, cara, porque ela realmente tentou imitar o jogo mais vendido do Mega Drive, que era o Sonic, pra fazer o Tiny Toon fazer sucesso. E de fato, esse joguinho aqui é bem da hora. E é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da história do jogo, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, se não conhece, o link tá na descrição. Então só mando o salve, hot samucero! E compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Tiny Toon's Adventure, do Mega Drive. Mal começamos e já dá pra perceber, cara, qual a referência que tem nesse jogo. É, estamos correndo aqui num lugar totalmente verde, com uma praia ao fundo, rios e montanhas. E um perninho aqui, cara, quando acelera, fica com um visual que lembra bastante a corrida de um ouriço. É, é igualzinho o Sonic correndo. E como não poderia faltar essa fase aqui, até que é fácil e rápida de terminar. O tenso é que, por exemplo, tem alguns itens no meio da fase que acabam atrapalhando a velocidade do Perninha. Sério, ele pode cair, cara, dentro de uma areia movediça tropeçando em cima de uma lata. Mas é tranquilo. Aliás, já reparou que esse personagem aqui é tipo um filho do Pernalonga? Só que é engraçado, cara, que esse jogo aqui, por mais que seja muito parecido mesmo com o Sonic de Mega Drive, e ele só é feito assim porque ele foi lançado exclusivamente pro Mega Drive, o jogo tem umas diferenças. O controle da velocidade do Perninha aqui é um pouquinho diferente. Tipo, ele pode estar correndo mais rápido que for. Se ele apertar um botão pra direção oposta, ele para na hora. Além de que, cara, ele tem um pool aqui que é bem interessante. Ele quica nas paredes também. E as fases são muito curtas. Tipo, dá pra pegar muitos itens e terminar ela rapidinho. Como, por exemplo, tipo uma espécie de cristal que fica dentro de uma bolha. Sim, o Perninha pega itens aqui dentro de bolhas mesmo. Fora que a outra coisa que ele pode pegar também são as cenouras, que na verdade são como anéis e moedas nesse jogo. Elas não tem nada de especial. Na verdade, você pode passar por aqui correndo sem problema o tempo inteiro. Elas só servem pra poder pegar uma vida quando completa 100. Apenas isso. Isso porque quando ele toma um dano, ele perde corações que estão aqui embaixo no canto esquerdo. É basicamente o nível de vida dele. Ele pode até aumentar isso com o jogo, mas na verdade não muda tanta coisa assim. É tipo uma barra de HP. Fora que ele pode pegar, tipo, uns itens especiais também aqui. Passando ainda mais nas cavernas e tal. Porque embaixo do contador de cenouras sempre vai ter algum personagem aleatório do Tiny Toons que pode ajudar ele no meio da fase. Tipo, ele simplesmente para o jogo pra fazer alguma coisa que vai acabar com todos os inimigos da tela. É só isso mesmo também. E esse jogo, cara, consegue ser muito rápido. Apesar de ter muitas plataformas, o Pernier consegue terminar essas fases rapidamente. E aqui tem um detalhe. Ele quando consegue terminar pelo menos uma das fases, ou melhor, ele acha que terminou, na verdade ele acaba pegando aqui um daqueles espirais do Looney Tunes. Isso leva ele pra uma outra dimensão, que é o mundo de Google Ludo. É esse bicho estranho aqui que sempre abre um portal quando ele termina uma fase. E aqui é o mundo dele, tipo um bônus game, pro Pernier terminar essa fase e entrar aqui no portal dele. Pelo menos aqui tem um diferencial. Podemos entrar aqui no mapa mundo. E sim, dá pra voltar em fases antigas só pra poder farmar vida. E aliás, você pode até reparar. Esse mapa mundo aqui, cara, é muito, mas muito igual aos mapamundos que encontramos lá no Super Mario. Uma das penúltimas fases antes do chefe é mostrando, cara, que o tempo tá passando. Tipo assim, já tamo no pôr do sol, e o Pernier, cara, consegue usar uns painéis dash. A diferença é que ele empurra, pelo menos, o painel, só pra poder pegar um impulso de velocidade. Essa aqui é uma das últimas fases em que temos um pouco de paz, e também uma das poucas fases fáceis. O lugar é repleto daqueles ratos que aparecem aqui como inimigos aleatórios. Aliás, tem muito bicho aleatório aqui. E como o Pernier é rápido nesse jogo, cara, eles podem aparecer em qualquer momento e em qualquer instante. Só que é bom passar em todas as fases, mesmo não precisando passar por elas, só pra poder pegar um número de vidas maior. É só comparar aí. O jogo começou com três corações, já estamos com cinco. O tenso é que tem que tomar cuidado com a quantidade de inimigos que aparecem aqui aleatoriamente em grupo. Tipo um grupo de corvos que aparecem aqui nos dois lados. É, dá pra usar o especial chamando um amigo ou simplesmente se virar pulando. E ainda tem as pontes que começam a cair. Cara, esse lugar aqui é cheio da armadilha, mas é só pra poder mostrar como o jogo tá ficando cada vez mais difícil. Finalmente chegamos aqui na grande fase do chefe. Aonde vamos enfrentar, cara? O cientista controlando e manipulando a mente do Thais, que por sinal, cara, não podemos brigar contra ele. Tipo, ele fica rodopiando aqui loucamente que nem o Thais Mania, porque é ele mesmo. Enquanto esse grande cientista aqui fica correndo de um lado pro outro, controlando todo mundo com controle remoto. O jeito é pulando a cabeça dele até que ele controle remoto acabar quebrando e ele vai fugir. Tirando aquele capacete remoto que era do Thais e salvando ele a vida. Saindo dos campos verdes, agora chegamos aqui na área que é uma floresta. Essas fases aqui são interessantes porque o Perninha pode, por exemplo, pendurar as orelhas dele como gancho pra pular de tirolesa. E aqui tá cheio de lobo e uns bichos meio feios que ficam arremessando maçãs em cima dele. E o especial já mudou. É tipo um papaléguas aqui. Só que mesmo com a ajuda dele, essas fases não serão tão fáceis de passar. Já que elas se focam, cara, em colocar o Perninha pra subir em plataformas e ficar se pendurando entre ganchos e cordas de uma árvore a outra. É, é uma fase na floresta, mas passamos muito tempo em cima, cara, do topo das árvores que estão por aqui. Porque no chão o que mais tem é buraco com espinhos. E fase a fase fica muito na cara que podemos, pelo menos, cara, entrar na parte mais profunda dela. Sério, em um cenário e uma fase ainda era o cenário de fundo da primeira área. Quando vamos passando de uma fase ou outra, o Perninha já vê que ele tá dentro da floresta. E a quantidade de inimigos aqui aparece aos montes, mas dá pra tentar passar correndo. A dica aqui é sempre tentar, cara, dar rasteira do Perninha sempre quando aparecer pelo menos um lobo no meio do caminho. Ataque de perna do Perninha funciona, porque os inimigos, às vezes, aparecem do nada por aqui. Quanto mais chegamos perto da fase do chefe, já tem aqui algumas mudanças, tipo água aparecendo aqui no jogo pela primeira vez. É, o Perninha vai se ferrar aqui porque as águas estão levando ele em direções opostas. Só que tem um porém. E uma fase dessas dá pra pelo menos descer pra baixo de uma ponte, onde tem aqui alguns troncos que giram. É, aqui tem aquele portal pro Special Stage, e olha, essa área aqui já muda um pouco. O Google Dodô jogou ele pra debaixo d'água, e temos que escapar dele o máximo possível pra poder pegar o número total de cenouras, e sim, chegar no final dela. É, esse Special Stage aqui é diferente, e por mais que ele seja um jogo inspirado muito em Sonic, cara, ver o Perninha conseguindo pelo menos nadar já mostra que eles são bem diferentes. É, esse jogo aqui é uma mistura de Sonic com Super Mario, cara, tá muito na cara. E o que que acontece, cara, quando chegamos lá no final da fase, sem encostar em nenhum desses bichos? Bom, pegamos aqui um sino e uma vida. Não sei se você sabe, mas esse sino que aparece no final da fase serve apenas pra aumentar o limite de vidas e corações. É, como a gente já tem 5, continua 5. Logo depois disso, cara, chegamos aqui numa outra fase, na parte mais sinistra da floresta, onde tem alguns túneis dentro de alguns troncos. Esses túneis aqui servem como elevadores, e realmente é difícil passar por eles, porque o caminho até chegar na porta, cara, é cheio daqueles inimigos que atacam à distância o bicho voador. E como essa fase é uma espécie de labirinto, o jeito é tomar muito cuidado entre cada plataforma que o Perninha pula, já que quando ele pula ou cai, cara, ele muda muito a velocidade. Agora imagina o pior, o Perninha mal começa uma fase e já bate a cara em cima de um rodo, fora os espinhos com alguns rodos que ficam tentando esmagar eles. Chegamos aqui na área do chefe, onde temos o Mini Coyote que está atacando com uma roleta em cima d'água e com bombas da Acme. Rapaz, a plataforma desse chefe não lembra aquela plataforma do chefe lá do Mario World com aqueles dinossauros? Acha parecido? Comenta aí. O Mini Coyote fica avançando bombas da Acme em cima de você, e o pior, cara, aquele cientista vai ficar aparecendo aleatoriamente em uma dessas quatro caixas. O jeito é pular dele e escapar das bombas. Não é difícil, só gravar o padrão que vai. E vencendo ele, bom, tanto ele como o Coyote vão cair rio abaixo. Agora chegamos aqui nas fases cavernosas do jogo. E já é de imaginar, cara, que vai ter espinhos pra caramba e buracos sem fundo. E como o fundo do cenário já mostra, vai ter água, cara. Então se prepara, porque até os inimigos ratos voltaram. E também, cara, o outro bicho esquisito, que é tipo uns sapos, aparece aqui aleatoriamente. Tá, isso aqui é uma daquelas fases que o Perninha precisa gravar, que ele pode, pelo menos, clicar nas paredes e ainda por cima, rastejar, cara, pra encontrar passagem secreta. É, isso acontece muito aqui. O texto é que essa fase é cheia de armadilha. Até estalactites caem do teto. E isso vai aumentando fase a fase. Tanto que em algumas delas, o Perninha vai ter que correr contra a correnteza só pra poder conseguir chegar no final da fase. É, não é tão difícil assim, mas como é uma fase tipo o jogo clássico do Sonic, é bom ver que ele consegue pegar muita velocidade rápido. E sim, tem ladeira abaixo que ele tem que tomar cuidado aonde vai pular. Fora que também tem alguns eventos, cara, bizarros. Tipo uma plataforma onde ele pula e a pedra sobe. É um pouco estranho, mas acontece demais aqui no jogo. Pelo menos um especial esteja aqui também tá presente. Rapaz, o especial esteja aqui é com ele pulando em cima de várias molas. Escapando desse Gugu Dudu, cara, que aparece aos montes aqui no cenário. Ah, o especial esteja na edifície, é só pular em molas e tentar achar o caminho certo. É só prestar atenção aonde tem um lugar pra ele pular, cara. Que só assim vai achar o lugar final e pegar aqui o outro sino. Agora, finalmente, estamos aqui na área profunda e mais submersa da caverna. O perninha vai ter que nadar, cara, e ele pode até nadar aqui. Mas ele perde os ataques, então fica meio complicado de se virar por aqui. Os sapos e peixes aparecem quase que o tempo inteiro. Fora os outros bichos novos, tipo caranguejo e também bolinhas de demolição cheias de espinho. É, eles copiaram bem, né, o Sonic. Pelo menos a fase é rápida pra poder terminar. Pronto, chegamos aqui no chefe. Temos aqui o filhote de patolino verde que está dando marretadas no chão. Ah, e aquele cientista vai ficar voando com um aviãozinho dentro de uma caverna. Cara, pra acertar ele é meio que num padrão. Tipo, esse patolino vai dar uma marretada tão forte no chão que vai cair pedras do céu. E aí esse avião vai começar a cair, então é a única chance de acertar ele. Só fazer isso que vai ficar de boa. Ah, pronto. Aqui é uma caverna dentro de um lugar que é tipo um vulcão. E sim, tem muita coisa de Mabel Zone aqui. E quando eu falo que tem muita coisa, eu tô falando de blocos cinzas no chão com larva empurrando pra cima. É, o cara estudou muito bem. Eu tô falando que os caras imitaram o Sonic só porque era o jogo mais popular do Mega Drive. Mas as fases de larva são interessantes, cara. Tem muitos blocos cinza que não dá pra fazer nada. Tem o fogo. E aqueles anfíbios que apareciam uns montes agora estão totalmente zoados aqui no meio dessas telas. O tenso é que agora tem os mini fogos que aparecem no meio do caminho correndo. Só que eles não são um bicho fácil não, cara. Eles são praticamente invencíveis. O perninha não vai ter nem como reagir. O ruim mesmo são aqueles momentos em que ele fica quicando nas paredes, subindo em plataformas curtas. Só porque a larva tá atrás dele. Tá, o nosso filote de patolina agora voltou. Só que ele agora tá diferente. Ele virou o Vingador Tóxico. Nossa, que nome, hein? E ele fica aqui meio que tentando te ajudar a atacar esse cientista que está atacando sozinho numa plataforma giratória. É, ele fica pulando entre canos. Só que, tipo assim, ele é mais atrapalho do que ajuda. Mas fazer o quê? O negócio é ficar pulando em cima do cientista e derrotar ele logo, antes que alguma coisa dê errado. Agora, no fim, saindo daquela grande caverna, passamos aqui numa espécie de cachoeira. É, o perninha está literalmente pulando entre campos e campos de água, como se fossem grandes piscinas, só pra poder entrar em pequenas cavernas que levem ele, cara, mais abaixo. Porque o jeito é cair de uma ilha a outra, segundo o grande mapa do grande tesouro. A parada é que tem vários peixes e crocludios e jacarés aparecendo no meio do caminho. Até dá pra entrar em outros especiais teios, só que, tipo assim, nesse jogo não tem nada de tão grande ou especial. É só pra poder pegar pelo menos um monte de coração. Só isso mesmo. E essa fase não é tão difícil. O tenso é que quanto mais fundo abaixo, cara, chegamos na água, outros peixes aparecem, tipo tubarões que vão dando rasante em cima do perninha. Finalmente chegamos aqui numa área nova, que é o navio pirata. Afundado, na verdade. E olha aqui o que mais aparece. Um monte de morcego, sapos também, e um caminho completamente enorme. Essa aqui é uma das grandes fases do jogo, na verdade, uma das maiores. E isso acontece porque ela é quase única. Tipo, tem momentos em que passamos fora da fase, na área externa do navio, ou dentro do navio. E o pior, cara, é que tem aqui um grande problema. Alguns fantasmas aparecem aqui aleatoriamente, de surpresa, porque eles aparecem do nada e atacam o de cima pra você. Perninha vai ter que se virar, porque esse lugar é cheio de espinhos que aparecem pro tanto do chão, ou inimigos que aparecem no meio do caminho, onde ele tem que pular. Quando o perninha termina essa fase, ele acaba encontrando, cara, o tesouro perdido. Ou melhor, o tesouro do grande navio. O Valentino aparece aqui querendo o tesouro só pra ele. Então ele ameaça, cara, o perninha com uma luta. E essa luta aqui é um pouco engraçada, porque, tipo assim, ele do nada consegue dominar o poder da água. E fica aparecendo em cima de jatos, cara, em cima dela. Sério, ele aparece, quebra buracos de plataforma no chão e lança alguns peixes em cima dele. Aqui não é difícil. O perninha só precisa adivinhar onde esse bicho vai aparecer. E com isso, pular na cabeça dele pra quebrar esse vidro que faz ele respirar embaixo da água. Fazendo isso, bom, ele vai embora e o tesouro fica com o perninha. Só que tem um porém. Não é o final da fase ainda. E muito menos o final do jogo. Agora o perninha se ferrou, tá no meio do mar. E ele vai ficar aqui nadando, só pra poder, cara, encontrar uma única saída pra chegar na outra ilha. Que seria uma ilha de neve. E agora chegamos aqui nas montanhas geladas, que tem uma temática um pouco mais acelerada. O perninha fica mais rápido no geu, porque o geu escorrega. Só que ele também pode subir até as nuvens. Inclusive, algumas nuvens aparecem e desaparecem. E são plataformas um pouco tensas. Mas que, se ele conseguir pular em todas, seguindo o caminho do céu, cara, o jogo fica muito mais fácil e dá umas recompensas também. Fora que tem um caminho alternativo pra ele. O problema de correr embaixo da terra, cara, é que ele acaba meio que se ferrando. Tem latas aqui que fazem ele tropeçar e cair. Fora que, conforme ele vai passando em mais e mais fases, tem outras plataformas que ferram com a vida dele. Fora alguns que andam de trenó, jato com foguetes, que também aparecem do nada no meio do caminho. E não importa, quanto mais ele corre, cara, mais sombrio o céu fica. Tipo, chega um momento em que ele acha que, tipo, alguns canhões surpresa, que lança ele do nada, cara, pro alto. E, tipo assim, ele vai até o espaço e volta. Ok, né? Fora que esse jogo aqui tem um feeling comédia demais. Imagina que você está descendo aqui uma ladeira sem parar. E quando o perninha desce a ladeira, cara, ele bate com a cara de novo. Agora chegamos em outro chefe, onde aquele cientista fica voando, mas pelo menos agora ele ataca lançando bombas. Só que tem um porém. O filhote de Gaguinho está aqui com um aspirador de pó gigante. Só que ele acaba sugando aqui as bombas sem querer. É porque ele estava tentando sugar o perninha. A luta é difícil porque, cara, ele suga em direção à bomba. Tá, dá pra gravar um padrão aqui, mas sério, a luta é difícil pra caraca. Ai... Mas depois de insistir bastante, dá pra terminar essa fase até que rápido. E libertando o pequeno Gaguinho. Agora chegamos aqui numa base, cara, de uma fábrica. É, tá ficando com cara de Sonic, né? Sim. Aqui tem um monte de máquinas e invenções muito poderosas. Inclusive, aqui é um lugar cheio de robô. Fora algumas aeronaves e armas de choque no meio do cenário. Tem criaturas aqui que não podem ser destruídas. E, cara, é um lugar meio difícil mesmo de tentar subir. O jogo meio que obriga o perninha a subir um monte de, um monte de plataformas pra chegar ao topo. Só que aqui é um pretexto pra ele se ferrar caindo entre plataformas ou molas que jogam ele em cima de espinhos. E aqui tem o painel dash, cara, que faz ele correr tanto que ele atravessa o chão e corre no ar. Essa outra fase já começa, cara, com um cenário um pouco mais marrom. Na verdade, porque o perninha tá em outra área da fábrica. Só que tem um robôzinho laranja que fica perseguindo ele quase que o tempo inteiro. Tá, dá pra desviar dele mole. Mas ele é meio chatinho, porque atrapalha o pool e os ataques do perninha. E por alguma razão, aqui tá cheio das marretas pra tentar impedir que ele consiga passar de fase. E quando ele consegue passar, pelo menos ele consegue chegar numa área mais azulada. Só que aqui já tem cara de labirinto. Quase não tem inimigo nenhum. Só que, tipo assim, todas as áreas em que ele entra são iguais. É mais fácil se perder aqui do que qualquer outra fase que já apareceu. Ela é curta, só que até encontrar o caminho, o perninha pode ficar horas nessa fase. É, mas quando ele passa aqui, ele consegue achar outros caminhos, com plataformas que aparecem e desaparecem. Bem estilo algumas que já apareceram em jogos do Mega Man. Ok, chegamos no pior chefe do jogo. Não sei se você conhece a síndrome de Felicia, mas aqui temos ela. Felicia é aquela que ama animais e ela agarra e quer apertar, 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 apertar eles até desganar o bicho. Só que ela não faz isso por mal, é porque ela ama os animaizinhos. O problema, cara, é que agora estamos aqui numa corrida. Temos que fugir dela, chegando aqui numa porta. Porque ela tá atrás do perninha. E eu sei no que você tá pensando. Isso aqui é igualzinho a corrida do Sonic contra o Metal Sonic nos jogos oficiais. Chegamos aqui na área onde o Valentino se encontra. E ele tem aqui um grande robô para sua venhança. Um robô que lança lasers em várias direções, dá um rasante. E infelizmente, cara, por mais que ele seja enorme, ele não consegue mover um membro sequer. O perninha tem que pular na cabeça desse grande robô. E ele é um chefe fácil. É sério. Toda vez que o perninha bate nele, ele meio que se desmonta. E quando ele monta, é só pular na cabeça dele na hora, antes de atacar. É muito fácil, cara, derrotar ele assim. Aí vem o outro momento. O Valentino perde o capacete. Então ele começa a lançar foguete a jato no braço. Aí o perninha pula na cabeça dele e pode repetir, cara, a mesma sequência de golpes. É sério. Esse chefe aqui é ridiculamente fácil. E quando o perninha conseguir vencer, ele vai destruir, cara, o grande robô. E o Valentino vai chorar. E no final dessa grande história, a Lilica tá salva. E o dinheiro do tesouro foi gasto pra fazer uma grande festa em toda a ilha. É. E a história do jogo termina por aí. Acabou. Esse jogo aqui é feito pro Mega Drive, então dá pra rodar em emulador. Eu curto ele porque ele é muito parecido com o Sonic. Aliás, tem muita cópia de Sonic por aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Perninha desce a ladeira, cara. E bate com a cara de novo. E bate com a cara de novo.